Gosto do teu olhar De prazer Ser ou não ser Não é a questão Querer e poder A razão Vai, vamos ver o dia A nos ser e anda pra rua Vamos correr e vai Vem, vamos voar Vem, sem destino e sem direção Não olhas pra trás Não largues a mão E vai Para o mundo Vem, vamos sonhar Vivemos para saber Que a vida lá fora E que o sol está abrindo Eu paro o tempo Cabelos ao vento e vem daí Vou te levar Vai, vamos ver o dia A nos ser e anda pra rua Vamos correr e vai Vem, vamos voar Vem, sem destino e sem direção Não olhas pra trás Não largues a mão Vem, sem destino e sem destino e sem destino e sem direção Vem, vamos sonhar Vamos voar Vai, vamos Vai, vamos ver o dia nascer E anda para a rua E vamos correr e vai Vai, vamos voar Vai, vamos voar Vai sem destino e sem direção Não olhes para trás, não largues a mão E vai para o mundo Vai, vamos sonhar Vai, vamos voar Vamos sonhar Vamos voar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar